Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui uma coisa bem interessante para o pessoal que tem balanceador, que é uma verificação das linhas, das operadoras em questão que a gente tem aqui. Nesse caso a gente tem 3 linhas, que é a DSL, que está na Ether 2, Ether 3 e Ether 5. Bom, a gente vamos tentar aqui fazer uma verificação, ver se a operadora está oferecendo o tanto correto de que foi contratado, ver se está pelo menos próximo e tentar diagnosticar um problema, porque normalmente a gente tem alguns problemas e poucos conseguem solucionar e realmente ter exatidão no problema. Vou mostrar aqui, porque a gente está tendo um problema nesse balanceador, um problema de lentidão, e a gente vai descobrir aqui aonde está esse problema. Vamos lá. Todas as a DSL que são discadas, que estão em modo PPOE, ela tem um gateway e a gente precisamos para saber onde está, a gente clica em IP, vai em Routers e aqui está esse destino, adres, que é a hora que a gente precisa. Vamos pegar a primeira linha, vamos ver aqui, a DSL 3, vamos ver, vamos pegar essa segunda aqui, aqui está errado, só pode ser uma dessas duas, aqui, esse IP, vamos copiar, vamos fechar aqui, vamos em Tows, que é ferramentas, e procurar aqui por PingSpeed, vamos colar, clicar em Start. Aqui embaixo, vai mostrar a quantidade do nosso link, isso é, se mostrar alguma coisa. O primeiro que nós pegamos aqui, já vimos que tem, aparentemente, um problema, ele está transferindo uma faixa de 240kbytes e oscilando muito. E como a gente tem certeza, realmente, se isso é um problema ou não, vamos testar a segunda opção, os outros dois links. O que eu peguei foi esse, então vamos pegar esse, deixa eu ordenar aqui para ficar mais fácil. O que eu peguei foi o primeiro, então vou pegar esse daqui. Vamos puxar, vamos colar aqui, e dar um Start. É, visto que esse link já saiu muito bem, bem melhor do que o primeiro link. Está uma faixa de 1.500 a quase 2 megas, sendo que esses links foram contratados, links de 5 megas. É interessante ressaltar que, com certeza, a operadora não vai te fornecer um link com 100% de garantia, e aí está a sua garantia. 1.500, uma faixa de 1.600 a quase 1.700, quase 2 megas. Ok, vamos parar. Vamos verificar aqui, novamente, para que tenhamos certeza que realmente é isso que está acontecendo. Vamos verificar aqui, que é 5, copiar, vamos colar, e testar. E esse, deu um pico ali, bem alto, mas caiu novamente. Vamos ver aqui. Está dando quase, 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 na melhor das hipóteses, quase 1 mega. Porque aqui é o corrente, né, e aqui é mais ou menos uma base. Vamos ver, realmente, está bem ruim. Está oscilando bastante. Vamos parar. Vamos ver, novamente, visto aqui, que, ó, esse ADSL Ether 5, aqui mesmo a gente já tem uma base. Está transferindo bem pouquinho. Vamos ver, vamos ver se eu estou certo, se é isso mesmo. 5 está aqui. É esse mesmo que a gente está testando, está ruim, ó. 5. Já esses dois links aqui, o 2 e o 3, aparentemente, eles estão na mesma quantidade. Então, fica aí a dica para o pessoal que quer testar os seus balanceadores, ver se a operadora está fornecendo o link correntemente. Aqui está a dica para você fazer o teste. E o que aparecer aqui, vai ser o que ela está te fornecendo. Lógico, da ADSL, nunca vai ser 100%, mas, pelo menos, perto, ou, pelo menos, os 20% a 40%, tem que estar aparecendo. Nesse caso aqui, ele ficou bem abaixo dessa quantidade. Então, pode ser algum tipo de problema de molde, e pode ser algum outro tipo de problema na linha, com alguma coisa dando problema aí. E se for, como no caso da ADSL, né, até uma linha de pipa, de pandorga pipa, dependendo do estado que vocês estão aí, pode estar danificando a linha e apresentar problema. Vamos ver o que a gente pode estar testando novamente aqui. Vou testar de novo para ter certeza aqui. 600. Vamos pegar uma linha boa, e verificar a quantidade de diferença entre um e outro. Essa aqui é a boa. Está vendo aqui? É o getter, que isso aqui seria o getter. O getter da operadora. Aqui ele está informando que a ADSL3 e a 2 tem o mesmo getter, porque são a mesma operadora. Então, provavelmente essas duas aqui são o GVT. E essa terceira, que a gente estava verificando, que deve ser a Brasil Telecom. Copiei errado. Nem percebi. Ok. Ok. O ideal também é testar sem que ninguém esteja utilizando no momento. Nesse caso aqui, como a gente só está verificando, não tem como eu fazer isso. Parar o serviço e testar uma por uma sem ninguém estar conectado, infelizmente. Então o que eu vou fazer aqui nesse balanceador é desativar essa linha 5 que está com problema e deixar só a 2 e a 3. Eu desativo e aí todo o tráfico vai passar para a 2 e a 3. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outro teste pode ser feito também. Eu vou ativar aqui novamente É visto que aqui uma das linhas aqui entre essas duas estão Essa Ether 3 aqui, ADSL e Ether 3 está transferindo mais do que a Ether 2. Poderia ser um caso do momento Mas para ter certeza você pode desativar aqui a O ADSL O ADSL, né Ao PPUE E aguardar Para ver se vai Subir aqui o tráfico Isso se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver conectado por ela Provavelmente ela vai me desconectar Então Seria o ideal Estar pelo lado Que eu estou o lado externo de fora Olha, me desconectou Então o ideal é fazer de dentro da rede esse procedimento Mas com base no que foi mostrado aqui Vocês vão conseguir fazer Tranquilamente Todos esses passos E essa verificação Isso pode ajudar bastante Então até a próxima pessoal E desde já Agradeço Visite nosso site Nosso sistema Que configura O Microtik Em PPUE Hotspot Deixa DHCP tudo prontinho Webprox Tudo no jeito E utilize nossa ferramenta online Que é no site Biotech.com.br Até a próxima